Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, faz um tempo já que eu não venho trazendo vídeos de reproduzindo maquiagem. Então hoje eu separei esta make aqui que eu achei maravilhosa, delicada e linda. Uma maquiagem maravilhosa pra eventos. E resolvi vir reproduzir ela pra vocês aqui. Então bora de reproduzindo maquiagem do Pinterest do Instagram. Vou começar utilizando o meu Serum BT Peony da Bruna Tavares. Faz um tempo que eu não uso e eu preciso usar esses produtos, senão eles vão vencer e eu não vou terminar com eles. Eu gosto muito de usar a Serum antes de usar outro hidratante por cima. Porque o Serum é bem fininho, né? Ele não pesa em nada. Mas ele já faz... Na minha pele, por exemplo, eu sinto que ele faz uma pré-hidratação, sabe? E esse BT Peony aqui, ele ainda tem um reflexozinho bem sutil, mas que já traz um vício muito bonito pra pele que eu amo. Como eu já utilizei esse Serum primeiro, agora eu vou vir com o hidratante Melu Ruby Rose Nutritivo de Coco. E é um hidratante também bem fininho, ó, gente. Ele é mais aguadinho, assim, mais aquoso. É bem fluido. E é um hidratante que eu gosto bastante também. Agora, pros dias que começam a ficar mais quentes, esses hidratantes mais fininhos são muito bons pra usar. Porque eles não pesam na pele, hidratam na medida certa e a gente não fica com aquela sensação de pele melequenta, sabe? E vou completar, então, aqui a minha preparação de pele com o meu BT Boreal da Bruna Tavares. Que é um primer mais hidratante e deixa a pele com uma sensação de pele veludada, assim, muito gostosa. Eu vou trazer bem aqui abaixo dos olhos, ó, porque eu não coloquei hidratante hoje. Então, vou trazer bem esse produto aqui pra partir debaixo dos olhos. Ele já vai dar uma hidratada e deixar essa região mais niveladinha também. Bom, gente, minha pele já tá bem viciosa do jeitinho que eu gosto, prontinha pra receber a base. Vocês que acompanham os vídeos aqui viram que eu fiz um vídeo e usei esta base aqui, né? Este tint aqui, que é uma base de efeito natural. E vocês viram que eu não gostei muito. Mas, eu vou dar mais uma chance pra ela, gente. E hoje eu vou misturar ela com a minha base, uma das minhas bases favoritas, que é esta base mega hidratante da Chiclan. Na cor porcelana. Essa minha aqui é a 118B e ela ficou um pouco amarelada pra mim. Destorou um pouquinho da minha pele. Então, hoje eu vou misturar ela com a da Chiclan. E vamos ver se eu vou gostar mais. Ai, gente, até porque, né, o produto tá novo. Acabei de abrir. Não quero perder, mas olha só como ele fica amarelado em mim. E é um tint, gente. Eu não gosto de acabamento de tint. Eu não sei porque eu me insisto em comprar. Enfim, vou misturar aqui com a base hidratante da Chiclan, que eu amo de paixão. Pra quem tem a pele mais seca, gente, ou a pele madura, ou simplesmente gosta do acabamento de base mais hidratante. Esta da Chiclan é maravilhosa. Eu misturei com a tonalidade porcelana pra ver se eu consigo ajustar o tom. E deixar um pouco mais claro. E também trazer esse acabamento que eu gosto mais, né? Que é aquele acabamento mais hidratante. Tô espalhando hoje com a esponjinha da Bruna. Ai, gente, já gostei bem mais do acabamento que tá ficando, ó. E da cobertura também. Não ficou uma mega cobertura pesada, né? Porque esse tint ali é pra ter essa proposta de segunda pele, de pele mais natural. E com esse vício da base da Chiclan, que também não é uma base de cobertura mega alta, ficou maravilhoso. Acho que encontrei um jeito de utilizar o meu tint. Eu vou descer um pouquinho aqui também, ó. Pro meu pescoço. Porque parece que eu dei uma pequena exagerada na quantidade. Ó, gente, como ficou a pele. A cor já se adaptou bem melhor, ó. Já não ficou aquele fundo super amarelado, né? Essa base da Chiclan mais clara conseguiu dar uma neutralizada ali. Já ficou tudo mais parelhinho aqui com o meu colo, meu pescoço. O acabamento eu amei simplesmente. Vocês sabem que esse toquinho da hidratação é tudo a ver comigo. E agora eu acho que eu vou conseguir usar. Vamos ver até o final da make como é que isso aqui vai se comportar. Vamos ver se eu vou ter mais uma duplinha aí de misturas pra usar. Bora lá pro corretivo. Natura e Nina Secrets. Vou utilizar o corretivo Natura na cor claro 20. Esse meu aqui já tá quase no fim. O claro 20 fica bem amareladinho. Mas eu gosto muito, gente, do acabamento do corretivo da Natura. Por ser um corretivo mais hidratante. Eu, na verdade, eu sempre gostei de produtos mais hidratantes, né? Por causa da minha pele, que é mais seca. Mas, de uns aninhos pra cá, eu tenho gostado bem mais. Ó, gente, pele, então, já coberta e corrigida. Então, vamos lá pro contorno. A maquiagem que eu vou fazer hoje, ela vai pra aqueles tons mais roxinhos, mais rosinhas. Então, hoje, eu vou utilizar um contorno que fique ali no meio termo, né? Que seja um pouco mais neutro. E aí, eu vou usar este aqui da paletinha da LP Beauty, que eu gosto bastante. Ele é um contorno que fica ali no meio termo. É um pouco mais neutro. Eu gosto muito de usar ele. É um produto super gostosinho de esfumar. Ele é um produto que esfuma muito fácil. E aí, eu vou só pegando, dando umas batidinhas, gente. Esse pincel que eu uso quase sempre nos vídeos, gente, pra fazer meu contorno, é o pincel da Macrylan. Eu amo muito a qualidade dos pincéis da Macrylan. E o preço também, né? E eu uso esse pincel grandão até pra fazer o contorno do meu nariz, gente. Eu acho que dá certo. Já peguei prática de fazer com esse pincel grandão. E aí, então, pra mim fica mais fácil fazer. E como é essa parte do pincel que é chanfradinha, assim, ó. Eu encaixo aqui nessa voltinha do nariz pra sobrancelha. E eu vou esfumando o contorno aqui. Dá aquela profundidadezinha aqui, deixa a entradinha do nariz aqui em cima mais delineadinha. Ó, gente, finalizei aqui meu contorno. Agora eu vou pro blush. Quando eu faço uma maquiagem que vai pro quente, eu gosto de usar um blush mais quente. Quando eu vou pra uma maquiagem mais rosada, eu gosto de usar um blush mais rosado. E eu vou utilizar o blush marmorizado da Nina Secrets, que é o lançamento dela. E eu vou utilizar na cor 01, que é o mais rosadinho. No outro vídeo eu misturei os dois, né? Hoje a gente vai usar só esse. Esse pincel aqui que eu tô usando é o pincel da Macrylan. É o P03. Ele é um pincel molengão, assim, ó. E eu vou experimentar passar blush com ele hoje, gente. Eu ainda não usei ele com blush. Só usei ele com iluminador. Eu não gostei muito, porque ele é muito grandalhão. Gosto de vir esfumando ele mais aqui perto do contorno também. Eu não sei se eu gostei muito desse rosado, assim, sozinho, sabe? Eu achei um rosado com um fundo mais lilás. Não é o tom de blush que eu gosto muito. Ó, gente, eu joguei um coralzinho por cima e aí ficou mais ou menos. Não sei. Não sei se eu exagerei também na quantidade, né? Talvez tivesse que aplicar menos. Não sei. Vou testar outra hora ele sozinho de novo. Bom, mas vamos lá. Vou pro iluminador agora, gente. Eu vou usar um iluminador que faz um bom tempo que eu não uso. Que é o iluminador da LP Beauty. Aquele iluminador solto. Esse daqui é o Arrasou Nota Zero. Vocês lembram desse iluminador, gente? Faz um tempo já que ela lançou esse iluminador. Se eu não me engano, gente, ela lançou esse iluminador. A gente ainda estava em pandemia. Ou estava saindo da pandemia. Mas é um iluminador lindíssimo. Olha só. Nossa, já caiu um monte aqui. Ele é um iluminador rosinha com os reflexos dourados. Maravilhoso. Inclusive pra usar nos olhos. Ele é muito lindo. E, meu Deus, tá voando brilho pra todo lado aqui. E aí, gente, eu vou usar ele hoje porque faz tempo que eu não uso. É um iluminador com bastante partícula de glitter, de brilho. Então, quem não gosta de partícula de brilho, não vai gostar. Mas eu amo. Ai, gente, sério. Que iluminador bem lindo. E, gente, eu vou jogar aqui no centro do meu rosto também, ó. O nariz, aqui na pontinha, pra deixar ele um pouquinho mais arrebitadinho. No queixo. E arco do cupido. Nossa, coloquei até na boca um pouco. Vou selar minha pele, gente. Vou utilizar da Thalicapelo. A cor Clare 01. E vou selar minha pele com pincel, tá? Mas vou jogar esse pozinho aqui, ó. Abaixo dos olhos. E já vou ir esfumando também. Bom, gente. Então, a minha pele e minhas sobrancelhas já estão prontos. Então, pra fazer a make de hoje, eu escolhi essa paletinha aqui da Huda Beauty, que é a New Nude. A Ruby Rose tem várias inspirações nas paletas da Huda. Se é que não tem de todas as paletas da Huda, algumas eu já testei. Tem a qualidade muito boa. Pra fazer o côncavo, gente, eu vou utilizar este marronzinho aqui e vou misturar com um pouquinho desse aqui. Vou pegar aqui um pincelzinho mais gordinho. Vou fazer a misturinha dessas duas sombras. E vou fazer aquele esfumadinho mais alongadinho. Vou jogar essa sombra até aqui, entradinha do nariz, do jeitinho que eu sempre faço. Passo, seguir misturando essas duas tonalidades e trabalhar agora com a intensidade dessa sombra. Essa sombra pra fazer só uma base pro nosso esfumado, né? Pra ficar aquela bordinha mais quente aqui na volta. Acho que vai ficar muito linda e muito delicada essa make. Ó, finalizei aqui, gente. Agora eu vou fazer no outro olho. E já volto pra gente continuar. Já fiz aqui o esfumadinho do côncavo. Antes de continuar, ela tem um pontinho bem clarinho, bem na entrada do olho, ali no cantinho interno. Então, pra isso, eu vou vir com a sombra neve da Natalia Capello, que é uma sombra bem branquinha, gente. Pra quem gosta de sombra branca, essa daqui é a sombra mais branca que eu já usei. E ela é super pigmentada, muito fácil de usar. Eu acho que vale muito a pena. Eu gosto muito, muito dessa sombra. Ela tem uma preta dessa aqui também. A sombra branca e a preta dela são muito pigmentadas. Eu nunca usei a preta, mas eu digo pra vocês com certeza, porque se a branca, a gente já solta todo esse pigmento. Imagina a preta, né? Como é que não deve ser? Os produtos da Natalia Capello são excelentes. Todos os produtos dela que eu já usei até hoje, nenhum deles me decepcionou. Eu amo produto de maquiadora, sabe? Porque a maquiadora, ela faz o produto pensando na maquiagem, assim. Ela pensa na durabilidade, na resistência, no acabamento. Então, assim, ó. Produto de maquiadora dá pra comprar sem medo. Ó, deixei bem branquinho esse cantinho aqui. Aí eu vou voltar com o pincel que eu fiz o esfumado. Vou botar uma esfumadinha aqui nas bordinhas de novo. Com essa sombra. Só aqui nessa entrada, gente. Agora, gente, com outro pincel, eu vou pegar essa sombra aqui, que é mais rosê, e um pouquinho dessa outra aqui, que é mais acinzentadinha. Tem um fundinho de roxinha nela, um fundinho de lilás. Então eu dou umas batidinhas aqui, um pouquinho em cada. Nesse olho eu até já fiz, inclusive. E aí, ó, eu vou só aplicar essa sombra mais aqui pra parte de dentro do olho, ó. Sem subir muito por cima daquele marrom que a gente aplicou primeiro. E aí, agora eu vou construindo esse degradê mais escuro, né? Que a próxima sombra, ó, já é um roxinho mais escuro. E aí já vai ficar mais fácil de esfumar com esse... fazendo esse degradê de cores. Agora, gente, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Essa sombra já é um pouquinho mais escura. Daria pra vir direto com a mais escura? Daria. Mas aí, gente, eu acho que dá um pouco mais de trabalho até tu conseguir esfumar bem, sabe? As cores e fazer um degradê bonito. Quando eu vou sair de uma sombra mais clara pra uma mais escura, eu gosto de fazer essa construção de cores, sabe? E vou vir colocando tom sobre tom até chegar no mais escuro, né? Fazendo esse degradê bem bonito. Vou pegar, gente, um pouquinho dessa sombrinha aqui, ó, que é a sombrinha mais laranjinha. Vou pôr aqui na bordinha e trazer esse fundinho mais laranjinha, mais quentinho pra cá. Isso é uma corzinha muito bonita, né? Muito delicada. Acho que essa make vai ficar maravilhosa, gente. Com o mesmo pincel, gente, agora sim eu vou vir com a sombra mais escura dessa paleta, que é essa daqui, que é um tom de uva, né? Um roxo, assim. Não sei. Muito bonito, ó. E aí eu vou dando umas batidinhas com essa sombra, bem na calma, pra deixar já essa sombra esfumada, não deixar marcada. Porque, gente, sombra mate, colorida, às vezes dá uma bela de uma manchada. Então tem que vir com muito cuidado. Muita calma, eu tô segurando lá na pontinha do meu pincel pra deixar minha mão bem leve. E eu vou dando umas batidinhas com essa sombra. Eu vou aplicando ela e já vou esfumando, dando umas batidinhas. Somente aqui nesse cantinho externo. Olha só como ela já vai ficando bem esfumadinha. Ela já vai entrando automaticamente nas outras cores que eu já tinha aplicado. Por isso que eu digo pra vocês que é legal vir fazendo esse degradê. Quando tu vai sair de uma cor muito clara pra uma cor mais escura, ainda mais aqui que a gente, no caso, começou com laranjinha bem clarinho, né? Um marrom quente bem clarinho. Veio pra uma cor mais arrochada, né? É bem legal fazer esse degradê de tons até chegar na cor mais escura. Porque quando chega lá, já fica esse degradê formado, ó, bem esfumadinho. E agora eu vou intensificando, gente. Aos poucos. Construindo essa maquiagem aqui. Construindo agora a profundidade desse roxinho. Na parte de baixo, eu vou aplicar esse tom aqui mais escurinho. Porque ali na foto dá pra ver que tem esse tom mais escurinho bem presente. Um pouquinho do laranjinha esfumado nas bordinhas. Esse tom mais escuro, gente, ele fica mais concentrado aqui no final do olho. E conforme ele vai chegando aqui, ele vai chegando mais fininho, mais delicado. Até encontrar com esse branquinho aqui, ó. Cliquei o roxinho na parte de baixo. E aí, pra esfumar as bordinhas, eu vou fazer a mistura que eu fiz no início do vídeo, ó. Esse tonzinho aqui com esse tonzinho aqui. Que foi o que eu usei pra fazer o esfumado do côncavo. Agora eu vou usar pra esfumar as bordinhas desse roxinho aqui embaixo. Ali na linha d'água dela tá bem branquinho, mas eu não tenho mais nenhum lápis branco pra linha d'água. Então eu vou usar uma lapiseira da Vizela. É na cor bege, gente, mas ela é a mais clarinha que eu tenho, eu acho. Ela é bem clarinha. Então eu vou utilizar ela. Ó, gente. É um begezinho bem, bem clarinho. Fica assim... Fica quase branco. E agora, então, gente, eu vou pra parte dos brilhinhos. Eu vou começar fazendo uma base, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer uma base com uma sombra mais cintilante. Uma mistura dessa sombra aqui com essa aqui. Eu vou começar com essa outra aqui, é um rosê. Mais prata. Na verdade, gente, eu acho que eu nem vou aplicar a outra. Acho que eu gostei só dessa aqui como base. Só essa daqui, ó. Eu ia misturar com essa, mas aí resolvi usar só essa. Porque eu acho que ficou bem bonito. Até só assim, ó. E aí, gente, ali na foto dá pra ver que tem dois glitters, né? Tem um abaixo da sobrancelha que eu vou utilizar. O Snow White da Use Glow. É um glitter mais cristalzinho assim, ó. E com esse brilho, gente, mais cristal, eu vou aplicar ali abaixo da minha sobrancelha. Aqui no ponto alto, ó. Que aqui vai esse brilho mais branquinho. Não tô colocando cola nem nada, gente, porque ele é bem fininho. Então ele gruda bem, ó. Olha só que lindo, gente. Nossa. Eu já tô apaixonada por essa maquiagem. Essa maquiagem tem tudo que eu gosto, gente. Tons mais rosados, mais arrochados. E brilho. Quer mais o quê, né? Eu amo maquiagem assim com cor. Amo demais, gente. Aqui na parte onde eu coloquei o brilho, eu vou utilizar Natália Capello na cor Salmão. Que ele é um glitter. Ele tem um fundinho beige, tá? Ele não tem muito... Ele não acrescenta muita cor, mas ele tem um fundinho beige. E tem os glitterzinhos dele, gente. Tem dourado e rosado. E eu acho que é isso aí que tem ali na foto. Eu vou pegar assim com o dedo mesmo, ó. Pra vocês verem que ele é bem fininho. Vou dar umas apertadinhas aqui em cima, ó. Não vou aplicar com cola nem nada. Só vou dar essas apertadinhas assim. Vou vir com a caneta da Francine e eu, que, gente, só fazendo aquela carimbadinha aqui na entrada do olho. Pra aplicar os cílios postiços. Bem fininho, gente. Nada de engrossar esse delineado aqui. Hoje sem delineado que eu não quero perder a delicadeza dessa make. Máscara de cílios. Tô usando aqui no Panda da Vizela. Gente, coloquei uns cílios postiços e já deu outra cara pra make, né? Os cílios que eu usei foi esse modelinho aqui, ó. Que ele começa menor e termina maior. Ele é bem escabeladinho. Esse daqui é o modelo 55. Esses cílios eu comprei na Shopee. Eu sei que muitos aí, às vezes, querem saber qual é os modelinhos, né? Então, quando eu lembrar, eu deixo aqui pra vocês. Gente, agora vamos pros lábios? Ali ela tá usando uma cor bem clarinha. Então, eu vou fazer um contorno aqui no lábio e vou ver um batom mais clarinho, né? Com um fundinho mais rosado pra colocar também. Eu vou contornar o meu lábio com o lápis nude da Natura. Que é um marrom bem clarinho. Eu amo essa cor. E eu vou utilizar o gloss Alime da Bruna Tavares. Que ele tem essa pegada rosadinha e eu acho que é bem parecido. Vamos ver. É. Eu vou colocar o batom Blanky da MAC por cima. Ó, gente. Peguei aqui o batom Blanky da MAC. Que eu acho que vai trazer mais essa pegada daquela cor ali. É, não ficou super parecido o batom. Mas eu gostei do resultado. Acho que sentou com a maquiagem, gente. E esse, então, foi o resultado da make. Amei essa maquiagem, gente. Ai, eu amo fazer esses vídeos reproduzindo a make, né? Só me faltou uma festa agora. Ai, gente. Mas então é isso. Se tu é novo por aqui, não esquece de te inscrever e deixar um joinha pra mim. Compartilhe com as tuas amigas se tu gostou. Fiquem com Deus. Beijão. E até mais.